Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre chão de giz A menos devanei os tolos A me torturar Fotografias recordadas Em jornais de folhas A me ilude Eu vou te jogar No pano de quadra com fete Eu vou te jogar No pano de guarda com fete Disparo balas de canhão É inútil pois Existem grandes Há tantas violetas velhas Sem colher Quem é usar Quem sabe Uma camisa de força Hoje Vênus Mas não vou gozar de luz Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Nem vou lhe beijar Gastando assim com meu batom Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Não vou me arragar Não vou me arragar Apenas um cigarro Nem vou me arragar A lua é um dia que se tornou. Não tem um jeito nenhum, mas não tem palavras, se não tem um jeito, mas não tem um jeito, Então, eu vou me sugerir, mas não tem um jeito. mas não tem um jeito, Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto a pano dos confetes, já passou o meu carnaval É isso explica porque o sexo é assunto popular Não mais estou em tempura Não mais estou em tempura Não mais estou em tempura Não mais Quanto a pano dos confetes, já passou o meu carnaval Nenhum, é tudo reamentado Não vale nenhum centavo Mais sagrada que eu vou olhar